Salve rapaziada, geração gamer na parada com mais um experimento e eu te digo uma coisa logo de cara Eu não conheço nenhum dos últimos melhores jogadores do mundo, Prêmio The Best e Bola de Ouro Que não conquistaram nada durante a temporada pra merecer esse título Ou o cara venceu no mínimo o título lá do seu país ou quase sempre a Champions League Porém hoje a gente vai muito além disso, vamos jogar com um clube que será rebaixado Além de não conquistar nada, ele vai cair pra divisão inferior do seu país E aí a gente vai tentar com o nosso personagem do Rumo ao Estralato ser eleito o melhor do mundo Mesmo com essa situação vexatória E aí, o que vocês acham? Será que a gente conquista realmente o título de The Best ou pelo menos a Bola de Ouro Ou não conquistamos nada e só amargamos realmente o rebaixamento? Se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora que esse experimento tá insano E é isso ó, já estamos aqui na segunda divisão, a Skybet, a segunda divisão inglesa E vamos pegar um dos piores times, o Rotterdam Uniter Inclusive eu fiz uma Master League com eles no PES 2019 há 3, 4 anos atrás e foi insano demais Mas seguinte, vamos colocar eles aí na Premier League porque a gente vai ser rebaixado com certeza Com apenas uma estrela Mas com 87 ele nunca vai ganhar, o jogo não vai deixar A gente simplesmente vai adiantar, evoluir o garoto Então tá aí ó, Neymar Jr. não tá nem nos pés do Vini O Vini tá com 99, faltam 10 pontos pra gente chegar no 109 né Que é o máximo, estamos próximos dos melhores do mundo Inclusive um pouco acima em over Então tá aí ó, Vini Jr. se apresentando ao Rotterdam Uniter No calendário já tem o anúncio do melhor né, do mundo, bola de ouro aliás né O prêmio The Best é só mais na frente Porém esse primeiro anúncio o Vini não vai tá na lista né Porque ele só vai ter jogado um jogo Como eu disse, se liga, o Neymar que levou o prêmio de bola de ouro O Vini ficou longe De Bruyne em segundo e o goleiro Neuer em terceiro Agora sim vai começar a valer né Outro detalhe que mesmo jogando no pior time da Premier League O Neymar, aliás o Vini Jr. tá convocado pra seleção cara Ele vai jogar e o Brasil venceu por 1x0 e se liga O Vini não fez nada né, mas teve boa nota 6.2 Dado curioso ó, que é o pior time Mas eles estão vencendo muito graças ao overall do Vini 2x0 pra cima do Mewal na estreia da FA Cup Sexta rodada da Premier League E o Rottenham United chega agora a lanterna E a gente tem 1 ponto, 5 derrotas e 1 empate O Brasil vai arrebentando nas eliminatórias e o Vini mais ainda Pelo menos no Braz ele joga né E o uniforme novo ali tá lindo 6 jogos, 5 gols, 3 assistências E tá aí rapaziada, olha só o prêmio The Best Vini Jr. levou Ele ganhou mano, ele ganhou o prêmio The Best Mas agora falta a bola de ouro que é anunciada no início da próxima temporada Então bora chegar no final e fazer uma partida com ele Pra ver se evolui nas questões de gol pelo Rottenham Mas pelo menos o The Best já foi provado que sim É possível mesmo com o time muito ruim No caso o Rottenham tá na penúltima colocação E a gente quer ver cara, a bola de ouro Que é no início da segunda temporada Onde o Rottenham já vai tá rebaixado Aí sim a gente vai ter certeza Se vale, se dá certo mesmo ou não E o Iniesta levou o prêmio de melhor jogador do futebol asiático E o Perebin é um personagem que a gente tem aqui no jogo Levou o prêmio de melhor da América Olha só a cara dele velho, felizão da vida Detalhe que o Vini tá arrebentando e tem oferta Mas a oferta até agora é de renovação mano Nenhum outro clube tá querendo o Vini Mesmo com ele nesse potencial todo num time pequeno Agora sim apareceu a oferta Além da renovação, o Borussia Dortmund é o primeiro grande clube a querer o Vini Jr Porém cara, ainda não é o dos gigantes gigantes né Mas a oferta tá em 43 milhões de libras E viramos o turno né, já duas rodadas aí do segundo E o Rottenham United amarga disparado a lanterna E a janela vai fechar, a gente vai renovar com o Rottenham United Pra não ter perigo dele acabar o contrato e sair automaticamente pra outro clube E a temporada acabou cara, perdemos a última rodada também E ficamos com apenas 9 pontos contra 30 do penúltimo Rebaixados e muitos Agora vamos pra segunda temporada Onde logo de cara, depois do primeiro jogo O anúncio do melhor do mundo, bola de ouro E um detalhe ó, na seleção aí dos melhores da Premier League O Vini Jr. não aparece Tá o Haaland e o Cristiano lá no ataque Mesmo com a nossa renovação tá aparecendo uma oferta bizonha do Freiburg Cara mano, que sem noção Apareceu mais uma oferta agora da Juve O primeiro gigante ao lado do Borussia Que é quase gigantão né A Juve tem uma história maior E tá com 48 milhões de libras de oferta Mas a gente já renovou com o Rottenham Se liga como foi a temporada do Vini 34 jogos, 6.1 de média 5 gols pelo Rottenham E cara, muito mais jogo por eles né Mas na seleção brasileira ele marcou 9 Porque os companheiros ajudam né Tem um elenco fortíssimo Outra oferta hein cara Agora do Colônia do futebol alemão Bem curioso né Várias ofertas aí do futebol alemão Além do Colônia tem o Freiburg e o Borussia Dortmund Só a Juve fora da Alemanha que mandou oferta Vamos lá então pra segunda divisão A Skybet Caímos aí na lanterninha E temos o primeiro jogo antes do anúncio Do melhor jogador do mundo E começou o desespero dos outros times Outra oferta Cara, muito louco isso Muito insano Mais um time alemão Borussia Mönchengladbach Mandou a oferta Vini Jr. levou o Brasil pra Copa 44 pontos A liderança das eliminatórias da América do Sul E que absurdo de eliminatórias ele fez cara 18 jogos, 15 gols e 7 assistências Mano, bateu recordes e mais recordes Eu acredito que isso pode ajudar ele demais Agora olha só Vai começar a segunda divisão E temos o primeiro jogo antes do anúncio Do bola de ouro Que é a nossa grande expectativa Vamos pra esse jogo então cara E ver como o Vini joga A gente vai tentar jogar bem com ele Pra ver se mesmo na série B Ele consegue o acesso Acesso não, a bola de ouro Ele tá em campo Aí chegou a 101 de over cara Tá aí na ponta esquerda Já tem bola ali Desarmo o Vini Vai chegar na cara do goleiro Vamos goleiro, vamos O goleiro limpou Que isso? Não deu o pênalti Ele não deu o pênalti Outra jogada Vini dispara Pediu o lançamento Dominou Vai goleiro Limpou o goleiro Outro pênalti Agora ele deu o pênalti Mesmo lance praticamente Juizão assinar lá O pênalti da cartão Amarelo pro goleiro O adversário Vamos lá Deve ser o Vini O cobrador né Vini na bola hein Prepara aí Malvadeza On Fire Na batida De cavadinha Botar lá dentro 1x0 E tem lançamento Tem o Vini acompanhando Vamos lá Vamos lá Pediu Recebeu Vem goleiro Sai Toma 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 2x0 Tá pedindo ela na área O Vini Vem bola Vem bola Sobrou Sobrou pro Malvadeza É hora de girar Vamos dar uma penteada A marcação tá em cima Ui Mais um pênalti Pelo menos a gente sentiu O futebol do Malvadeza Que vai buscar o acesso Com o Rotterdam United Mas agora pra fechar o experimento O que todos esperam O bola de ouro É o Não é o Vini Não é o Vini Júnior Aparentemente então O rebaixamento Influenciou demais Apesar dele arrebentar Com a seleção brasileira Bora ver Se ele ficou no G3 Cara Nem nos 3 melhores O Neymar ficou lá em 2º E o Mertens em 3º Mano Muito cabuloso Essa parada Na moral ó Ele venceu o Prêmio The Best Porém não conquistou sequer Aí o G3 Do Bola de Ouro Mano Muito bizarro Essa parada Tamo junto sempre E até a próxima